Fala pessoal, tá começando mais um Pandacast aqui no nosso canal do YouTube, eu sou o Felipe e no episódio de hoje, antes de começar, se você tá pelo YouTube, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação do Pandacast que vai ao ar toda quinta-feira, 5 horas da tarde. Se você tá pelo Spotify, já salva essa playlist e ainda arrasta o dedo um pouco pra cima nesse episódio e deixa o seu feedback, o nosso convidado de hoje já tá no mercado desde 2022, o cara tá no e-commerce aí com um nicho que é muito legal, inclusive, além disso, ele é referência em tráfego orgânico e já faturou mais de 3 milhões de reais com apenas 22 anos. Tamo aqui com ele, Lucas Creton. Fala Felipe, muito obrigado pelo convite, é um prazer fazer parte aqui do Pandacast e eu espero que hoje eu consiga agregar bastante pra você que tá assistindo com um ensaio e com muito conhecimento que eu adquiri ao longo desses dois anos na minha trajetória aqui no Drop. E, cara, além da gente falar sobre insights e ir direto pra esse ponto de e-commerce, o pessoal que tá de casa queria te conhecer um pouco mais. A gente sabe que 22 anos, pô, é até minha idade, a gente sabe que é muito jovem também pra uma caminhada até empreendedora. Mas quais foram os passos que você seguiu antes de você cair no e-commerce, antes de você fazer o que você faz, o que você fazia, de onde você veio, começou a jornada até você chegar no e-commerce? Eu sou natural do Rio de Janeiro, Niterói, Rio de Janeiro, e com 18 anos eu me mudei pra Pelotas, Rio Grande do Sul. Estudei lá em três cursos diferentes. Fiz engenharia agrícola, engenharia de produção e administração. Mas eu não me encontrava assim, sabe? Não conseguia curtir, assim, uma faculdade de verdade. E aí, em meados ali de 2022, foi quando eu iniciei minha jornada aqui no digital. E aí, é um pouquinho diferente, assim, do que o pessoal, da forma que o pessoal costuma começar, porque eu comecei como um influenciador do meu nicho, né? Eu não vou citar aqui o nicho, eu gosto de ser um pouquinho mais reservado quanto a isso. Mas é como se minha loja fosse uma loja de roupas e eu fizesse vídeos, assim, de como se vestir, de moda em geral, memes relacionados a isso, né? E aí eu comecei, assim, postando vídeos no TikTok que viralizavam muito. Eu, quando eu era mais novo, eu fazia uns vídeos, assim, pro YouTube, né? Gameplayzinha, assim, então já manjava bastante de edição. Já tinha uma noção, assim, de como entreter o público, né? E aí, decidi me aventurar nessa aí, de começar a postar uns vídeos, assim, mas sem nenhuma pretensão a mais, assim, só pra... Eu gostava mesmo. E aí, eu peguei muita visualização muito rápido, muito seguidor muito rápido. E em questão de dois meses, assim, eu já tava, assim, com uns 20 mil seguidores no Instagram, no TikTok, perto de 100 mil. E aí, eu comecei a pensar, assim, cara, eu tô com, pô, esse alcance todo aqui, essa visibilidade toda. Então, pô, eu tenho que arranjar uma forma de monetizar isso, né? E aí que eu pensei, beleza, vou começar como afiliado. E aí, no primeiro mês, né, fazendo vídeos, assim, puro orgânico, assim, tráfego orgânico, postando, assim, os vídeos que eu fazia mesmo em casa e viralizando eles. Mas, no tráfego orgânico, com um afiliado da Shopee, no caso, eu vendi uns 80 mil reais ali, no primeiro mês. Foi a minha primeira experiência, assim, com venda online. Só que eu recebi, o quê? Uns 2 ou 3% disso. Nossa. E aí, eu comecei a pensar, assim, cara, pô, é um valor muito baixo, né? Perto de tudo que eu vendi, eu vendi 80 mil reais, foi pra outra pessoa e pra mim mesmo ficou com uns 2%, né? Aí, eu falei, cara, não, tem que ter um negócio próprio. E eu já tinha ouvido falar de dropshipping. E aí, eu tive estala, assim, na hora, eu falei, cara, vamos ver qual é disso aqui, né? Vou tentar abrir uma loja aqui, nesse nicho que eu fazia vídeos e vamos ver se vai dar certo. E aí, cara, não deu outra, assim, no primeiro mês eu consegui estourar uns produtos, assim, vários vídeos e começou muito rápido, assim, a escalar o negócio. Foi em questão de uns 6 meses, assim, eu tinha feito mais de, faturado mais de 500 mil. Tudo com tráfego orgânico, né? Foi basicamente assim que eu comecei com a minha loja, né? Que é uma loja que eu tenho até hoje e é a única loja que eu trabalho até o momento. Então, você nunca teve outra loja de outro nicho? Você nunca foi explorar outro nicho? Não. Essa foi a única e principal? Sim, a única e principal. E pretendo, né, mais pra frente explorar outras lojas, assim, outros nichos, mas no momento é até hoje, né, com quase dois anos, é a única que eu, de fato, assim, trabalhei. E, cara, falando de tráfego orgânico, eu acho que é um ponto até que a galera gosta bastante, porque quando se trata de tráfego orgânico, a gente tá falando de um tráfego onde não tem um custo, tipo, principalmente de um canal de venda, onde você não precisa botar dinheiro pra o canal de venda, seja o Facebook, Google, Instagram, TikTok, entregar aquele vídeo. É algo que você fez e que as pessoas gostam naturalmente. Sim. Compartilham por espontânea vontade. Sim. Então, quando a gente tá falando de tráfego orgânico, o que que você acha que são os pontos principais que você olhava e falava, putz, esse vídeo aqui vai dar bom? Tipo, tem um sexto sentido pra você saber que um vídeo vai dar bom ou não? Cara, é, sim, tem esse sexto sentido e era nisso que eu era bom, sabe? Tipo assim, quando eu comecei, eu senti, desde o início eu sentia que eu tinha esse sexto sentido, assim, cara, eu olho pra isso aqui, eu sei que isso aqui vai viralizar, eu sei que isso aqui não vai viralizar. Eu não sou muito bom de explicar, né, mas eu apenas, eu tenho uma habilidade, assim, tem o que o pessoal fala, né, tem que chamar atenção nos três primeiros segundos, aí não sei o que, tem as táticas, assim, né, que obviamente eu, sempre que eu faço um vídeo eu utilizo elas, mas qual que é o chance, assim, eu não sei explicar, cara, uma coisa que eu simplesmente sei, eu olho um vídeo e falo, cara, isso aqui vai viralizar, ou pelo menos tem boas chances de viralizar, tanto que, assim, na minha loja, eu até hoje eu faço os criativos, alguns, né, obviamente, no início eu comecei fazendo todos, aí conforme eu fui aumentando a equipe, assim, delegando algumas coisas, também eu deleguei essa parte de criativos, mas ainda assim, eu faço alguns criativos, lá em casa mesmo, e são os que, assim, eu mais tenho resultado, tanto no tráfego orgânico, tanto no tráfego pago. Caraca, e você acaba, tipo, por exemplo, o que dá certo no tráfego orgânico, você leva pro tráfego pago? Sim, sim, é um detalhe, assim, muito, é, muito importante, acho que quem trabalha com tráfego orgânico, assim, sabe, se um negócio, se um vídeo viraliza no orgânico, assim, pô, vamos lá, pegou 500 mil views, 1 milhão de views, ou até mais, e vendeu bem, é certo, é praticamente certo se tu vai botar no tráfego pago ali no Facebook e vai vender, vai vender bem. Então, praticamente, a estrutura ideal que você vê, assim, por exemplo, uma base por cima seria retenção nos primeiros 3 segundos, um desenvolvimento e CTA, seria o básico, o arroz com feijão, isso daí. É, basicamente isso, e também você tem que manter a pessoa entretida a todo milissegundo do vídeo, é basicamente sempre que eu tô editando um vídeo, cara, eu perco, tipo, assim, um dia inteiro pra editar um vídeo de 30 segundos, mas eu viralizo, eu vou, assim, eu já postei uns, pô, vou chutar aqui um número, uns 40 criativos, assim, meus, autorais na loja, e, tipo, desses 40, pelo menos uns 25 bateram mais de um milhão de visualizações. Caraca. Sabe, tipo, é uma média boa, assim, e aí o que que eu faço? Eu sempre tento manter a atenção das pessoas, é, cada milissegundo ali do vídeo, deixar o vídeo bem dinâmico, assim, não só, ah, reter a pessoa nos 3 primeiros segundos, aí o resto meio que foda-se, não, não é, não sei se pode falar palavrão. Pode, pode sim, pode sim. É, e o resto meio que, assim, não, cara, o tempo inteiro eu tô mantendo a atenção da pessoa ali, deixando, assim, pensando qual que, beleza, botei essa cena, qual que vai ser a próxima cena que vai combinar com o vídeo, que vai fazer uma sequência lógica aqui, que vai, sabe, tipo, que vai manter a pessoa entretida até chegar bem no finalzinho ela querer ver tudo. Eu não sei explicar muito bem, cara, mas é basicamente isso, manter a atenção da pessoa o tempo inteiro no vídeo é o segredo pra viralizar. Então vamos destrinchar só pra gente finalizar esse assunto. Se a gente for, por exemplo, criar um vídeo do zero, seja no CapCut ou qualquer outra forma, eu sei que o CapCut é o que o pessoal mais utiliza. É o que eu utilizo, sempre utilizei. E eu também utilizava bastante. Então, quando a gente começa a criar coisas pra reter cada vez mais a pessoa, podem ser detalhes, podem ser coisas no vídeo, por exemplo, cortes dinâmicos, onde a pessoa, tipo, prende mais a atenção dela, ou, por exemplo, a legenda dinâmica mudando toda hora. Sim. Então, quanto mais elementos você coloca no seu vídeo, no meio dele, do início ao fim, mais coisa acontecendo repentina, mais informação você joga pro cérebro e mais você mantém a pessoa ali. Sim, é. O segredo é você dar dopamina pro cérebro da pessoa que tá assistindo. Então, assim, quanto mais informações... Óbvio que também você não pode exagerar, ficar um excesso de informação, mas quanto mais informações que façam sentido no vídeo, assim, pra aquilo que você tá mostrando ali pro conteúdo, vai agregar e vai fazer a pessoa querer assistir até o final, às vezes repetir pra reassistir. Ih, essa parte aqui eu não peguei, vou assistir de novo, pá. E aí, é isso que faz viralizar, né? A pessoa reassistir o vídeo, né? Várias vezes, depois querer compartilhar também, comentar, etc. E, cara, quando eu vejo que a gente fala de tráfego orgânico, a primeira coisa que vem na minha cabeça é uma dúvida que em si não é só minha, mas também da galera que tá de casa. É primordial você realmente utilizar áudios que estão em alta, trends que estão em alta, ou você acha melhor fazer as suas próprias coisas autorais suas? Cara, assim, muita gente diz, né, que pra tu viralizar tem que usar música que tá em alta, trends que tá em alta. Eu, particularmente eu, nunca precisei de nada disso pra viralizar, né? Tanto que a maioria dos meus vídeos eu nem uso música, eu deixo apenas a minha narração assim com voz. E também não faço nenhuma trend, nada. Eu só faço um vídeo que a pessoa vai assistir até o final, querer reassistir várias vezes, querer compartilhar, é basicamente isso. E eu vejo que quando a gente tá falando de criativo, é praticamente a... Quando a gente tá falando do e-commerce, é só munição na guerra. Criativo é primordial, precisa ter muitos e vários. E quando a gente tá falando desse ponto específico numa operação, a gente passa naquele ponto de delegar. Você comentou que você delega e tudo mais, e como é uma parte tão primordial, como que você delega pra manter a excelência de uma parte que é literalmente um pilar da sua operação? Cara, assim, obviamente não tem como você se multiplicar e ter vários, infelizmente, né? Mas, assim, se você quer delegar, por exemplo, a parte de criativo, que é uma parte difícil de delegar, né? Pelo menos pra mim, que comecei eu mesmo fazendo todos os criativos da loja, você precisa alinhar bem com a tua equipe, ensinar direitinho, mostrar exatamente como que você quer que faça, e manter um acompanhamento, sempre assim, diariamente, semanalmente, de como tá sendo feita as coisas, pra sempre conseguir deixar ali da melhor forma possível, né? Os criativos. E eu acho legal, porque quando a gente fala do criativo, a gente fala de diversos canais de venda. A gente fala de Google, Facebook, TikTok, Instagram. Você acaba modelando, por exemplo, ah, eu vou postar um vídeo só no Instagram, que eu quero viralizar. Pô, mas se eu quiser usar ele no TikTok, você usa o mesmo vídeo ou acaba alterando o formato dele pra se adequar o TikTok? Cara, acaba que é o mesmo vídeo, porque o formato de reels ali do Instagram é o mesmo formato ali do TikTok, né? 9 por 16, se não me engano. Então, eu posto, isso até é um insight legal aí, não sei se o pessoal costuma falar, mas sempre que tu for postar um vídeo no Instagram, tu posta o mesmo vídeo no TikTok, o mesmo vídeo no Facebook, né? E assim você começa a ir criando uma base orgânica forte em todas as redes sociais, não só em uma, né? Isso até é bom pra você criar um certo tipo de contingência, assim, né? De rede social, né? Pra não depender só de uma ali. Obviamente, a mais forte é o Instagram, né? Assim, 95% das minhas vendas orgânicas vêm do Instagram, por mais que até viralize no TikTok com mais views até que no Instagram, o público forte, comprador, vem ali do Insta. Mas é sempre bom ter outras redes também ali rodando, né? E quando a gente tá falando também de tráfego orgânico, na minha cabeça vem aquela... Não sei se eu posso falar assim, mas é o senso de comunidade. Por exemplo, quando você tá falando de tráfego orgânico, você fala de muito público que se identificou com o seu vídeo, se identificou com aquilo que você tá passando, aquele sentimento, e automaticamente começa a te seguir. Então, você automaticamente cria uma comunidade que gosta dos seus vídeos, segue, acompanha e se identifica. Então, você molda a comunicação da sua loja pra essas pessoas, como que você lida com esse público, como que você conversa com eles pra você manter o LTV. Porque a gente sabe que manter o LTV não é só ter um produto que é um entregável de qualidade, mas também um suporte de qualidade, vídeos que mantêm a pessoa na sua rotina também, onde ela se acostuma a ver você diariamente no seu Instagram. Então, como que praticamente você lida com toda essa parte de ter essa conexão com as pessoas que não só compram de você, mas também seguem você e curte os vídeos? É muito importante você manter as redes sociais da tua loja engajadas, né? Não só engajadas, como com o conteúdo ativo ali o tempo inteiro. manter a constância de postagem, né? Isso vai fazer com que, às vezes, por exemplo, uma pessoa que assistiu um vídeo teu, se interessou pelo produto, mas achou caro ali na hora, acabou não comprando, assistam outro vídeo teu no futuro, né? Ou até comece a te seguir, assistam os stories ali. E aí, você postar stories todo dia é importante. Às vezes, até botar alguém com a camisa, assim, da tua loja, né? Falando alguma coisa assim, é muito importante. E aí, vai vir uma pessoa dessa, assim, acaba assistindo e se interessa depois por algum outro produto, ou até pelo mesmo produto que você está ali apresentando de novo. E aí, às vezes, vai, compra, enche um carrinho, né? Faz uma compra grande. Ou até alguém que já comprou, continua te seguindo ali nas redes sociais, acaba querendo comprar de novo, né? E é bem importante também você manter essa linguagem ali que você usa nos stories, nos reels, né? Para se comunicar com o teu público bem, assim, adaptadas para o seu público, para o gênero do seu público, para a idade do seu público. Isso é uma coisa que tem que prestar bastante atenção, assim. E você acha que essa parte de experiência do cliente, desde quando ele está no Instagram, até ir para o site e tudo mais, claro que é uma parte muito importante. E quais foram os principais erros que você já viu que, quando você começou, e para a pessoa que está de casa, que também quer começar no e-commerce ou no drop, você cometeu e talvez essa pessoa vá cometer ou já cometeu? Em questão de? De tudo. Não só de experiência do cliente, mas quando você começou a empreender online, quando começou a criar a sua loja, quais foram os principais erros que você cometeu ali, que você falou, putz, isso aqui, se eu fosse começar de novo, eu não teria cometido? Um erro que eu cometi muito no início, que justamente por começar com o tráfego orgânico, né? É que eu comecei no tráfego orgânico porque eu não sabia muito mexer no tráfego pago, né? Então, eu demorei para entrar no tráfego pago justamente por conta disso. E aí, assim, eu viralizava muitos vídeos no orgânico, que acabava que o pessoal pegava de mim, assim, e subia anúncio disso, né? Tipo, roubava o meu vídeo e subia anúncio disso. E eu perdi, deixei muito dinheiro na mesa por conta disso, né? Eu podia, eu mesmo ter pego esses, como eu falei no início do podcast, eu pego os criativos do orgânico que dão certo e tacam no pago, que dão certo também, mas no início eu não fazia isso, eu fui demorar um tempinho para aprender isso, e isso me custou alguma grana, né? E muita gente pegava, meus vídeos via que eu não usava tráfego pago neles, né? E vendeu bastante, assim. E qual a melhor forma de se brindar disso? Com selo, com other mark? Cara, é, marca da água. Uma coisa que eu fiz também recentemente, eu registrei a marca no INPI. Na verdade, é uma coisa que eu me preocupei desde lá do início. No final de 2022, assim, quando eu comecei, eu já registrei minha marca. Então, e é um processo que demora. Por exemplo, saiu agora a marca definitiva, há duas semanas atrás. Caralho. É um processo que demora muito. Mas quando você tem isso, você tem uma segurança absurda, assim, da sua marca. Você pode, por exemplo, se alguém te copiar, se alguém pegar teu vídeo, ou alguma voz sequer que tenha no seu vídeo, você pode ir lá e denunciar para o Instagram. Você pode até, por exemplo, se defender judicialmente, assim, em casos desse tipo, sabe? Você tem toda uma proteção. Então, é um outro fator, assim, bem importante para a pessoa tomar cuidado, assim, quando eu estiver começando, se ela quiser. Obviamente, criar uma marca forte, né? É um ponto, assim, para se atentar. E quando a gente está falando de uma empresa de e-commerce, claro que, como é a sua primeira, eu imagino que você tem um carinho, um apreço inimaginável pela sua empresa e por tudo que você está construindo. E, por conta até da tua idade, como que você começou a olhar para a parte de processos? Por exemplo, contratação, quando você decidiu que precisaria de um suporte, qual foi o próximo passo depois de contratar o suporte? Porque, na maioria das vezes, a pessoa que criou a primeira loja, agora ele está assistindo a gente, se ela está começando a vender, ela vai delegar para um suporte, mas ela não vai saber, talvez, o próximo passo. Qual foi o seu próximo passo quando você começou a contratar? O que você fez? Como você contratou? Aonde você contratou? Quais foram os processos que você fez? E o que você pensou para você começar a crescer? Bom, a primeira coisa que eu deleguei, obviamente, é óbvio que você tem que delegar. Depois de um certo tempo, você não consegue dar conta de tudo sozinho. A primeira coisa que eu deleguei foi suporte. E acho que a maioria das pessoas fazem isso. Delegam o primeiro suporte. Isso foi com dois meses de loja. Aí, depois, com quatro meses de loja, dois meses depois, eu deleguei alguns processos administrativos, como processar pedido, esse tipo de coisa. Porque era uma coisa que também estava me tomando muito tempo. E aí, depois, comecei a delegar os criativos também. E aí, assim, como que você aprende ao que delegar? Como que você sabe? Cara, é uma parada que meio que namarra, assim. Depende, obviamente, de cada empresa. É uma empresa, né? Tipo, pô, a minha operação é diferente da operação de fulaninho e tal. Então, não posso dizer assim, ah, delega isso, depois isso, depois isso. Vai de como tu tá sentindo, assim. O que é que tu tá, cara, tu tá se sentindo abarrotado em determinada área, assim. Então, talvez, tu já possa pensar em delegar, sabe? E, obviamente, se tu for delegar, o pessoal sempre diz também, é bom tu ser algo que você já tenha feito. Até pra você poder cobrar, né? E, como você tá construindo uma empresa e tudo mais, a gente sabe que as maiores preocupações que a gente tem, às vezes, é com o custo que a gente tem das coisas. Então, pra contratar, você já foi direto pra fazer uma CLT, foi se informar e tudo mais, ou foi pro PJ? É. Um erro, isso aí era um ótimo erro pra eu ter falado ali antes, mas um erro que eu cometi foi contratar gente conhecida. Eu comecei assim, né? Cara, com dois meses de loja, eu não tinha nenhuma experiência, assim, profissional, nem nada do tipo, assim, ainda mais, né, gerindo uma empresa ali que tava se iniciando. Então, pô, contratar gente que eu conheço. E aí, as três primeiras pessoas da minha equipe foram gente que eu conhecia. Isso foi um baita erro, porque, cara, na hora de cobrar, é, sabe, é diferente, tu tem que se maneirar, tu, sabe, o tratamento é diferente, assim, sabe, tipo... Você não consegue cobrar e pesar da forma que você gostaria por um produto... Um produto, perdão. Por uma coisa que, às vezes, precisa de uma urgência. E aí, a pessoa acaba confundindo a amizade e tudo mais com a parte profissional. Pois é, isso se mistura, isso não é legal. Não é legal, de fato. Então, esse foi um, assim, dos grandes erros que eu cometi até o momento que eu fiquei e falei, beleza, não, tenho que contratar gente fora da minha bolha de conhecidos, né? Fazer um processo seletivo igual a qualquer empresa. E aí, eu... Foi isso que eu fiz. Na verdade, esse ano foi minha primeira contratação, assim, e aí já tô indo pra minha terceira contratação, assim, porque, assim, eu vi que, no início, eu imaginava que, pô, cara, como que eu vou fazer um processo seletivo, não sei o quê, mas é a coisa mais simples do mundo. Basicamente, tu faz um folhetinho ali de estamos contratando, divulga ali na tua cidade ou até no Brasil inteiro, se tu não se importar que a pessoa mora e perde você, né? Se for home office e tal. E divulga isso, seleciona os melhores currículos, né? Eu chego ali no WhatsApp, peço pra pessoa mandar um videozinho, explique por que que você gostaria, por que que você acha que a vaga de tal empresa é pra você. Aí a pessoa faz um videozinho ali, eu seleciono os melhores, né? E aí chama pra uma entrevista presencial ali, assim, conversa com a pessoa, vê se ela tem a, se ela parece, assim, competente e tal, e faça a contratação. É bem simples mesmo. Foi uma coisa, assim, que depois que eu comecei a fazer isso, eu falei, cara, por que que eu não fiz isso antes? Eu tinha meio que medo, né, de fazer isso, porque eu não sabia como é que é, né? É normal você ter medo, assim, de uma coisa que tu nunca fez, sabe? Tu fica assim, meu Deus do céu, vai ser difícil pra cacete, mas não é bem tranquilo. Normalmente, todos os momentos de mudança brusca, assim, quando a gente vai evoluir, a gente sente essa sensação de medo, né? Sim. Então é completamente normal. E, cara, até pra gente falar de um ponto que a gente conversou bastante sobre teráfego orgânico, a gente tem que falar sobre IA. Inteligência artificial é uma coisa que o pessoal fala bastante, a gente te bate na tecla, e eu até queria falar pra você. Como que você implementa a IA na criação dos seus criativos, ou na comunicação que você usa dentro do site? Se você usa, de fato, alguma IA, alguma coisa que te ajuda no dia a dia, como que você faz esse complemento das IAs com o seu negócio? Cara, a única plataforma que eu mais utilizo, assim, de inteligência artificial é o GPT, né? Ajuda muito em copy, cara, literalmente tudo, né? Basicamente, você pede qualquer coisa ali, ele faz, assim, né? Então, é uma coisa que eu utilizo bastante. Agora, em questão de, pra design, assim, não tanto, assim, em outras áreas, assim, também não costumo usar tanto, assim. E aí, quando a gente tá falando até mesmo de uma comunicação, literalmente, até nos criativos, você, o vídeo que você fez, que viralizou, ele já vai com CTA, ou você altera alguma coisa no final? Porque, como a gente tá falando de um vídeo que você fez pra Instagram, então, às vezes, quando você vai rodar ele no Facebook, talvez ele precise de um CTA com Saiba Mais, alguma coisa assim, rola alguma alteração, alguma parada assim, ou você sobe direto mesmo, e dane-se? Sempre que eu faço um criativo, eu faço ele com duas CTAs, uma com o link na bio, né, que recentemente o pessoal tem usado mais a automação do Manichat e botado eu quero, e outra pro Facebook, né, clique em Saiba Mais, clique no botãozinho abaixo, né, e já deixo pronto, assim que eu faço o criativo, as duas CTAs diferentes pra poder usar em, nas diferentes plataformas. Como que você acha que seria interessante a pessoa estimular o público dela pra ela conseguir fazer essas vendas no orgânico, de uma forma que ela não precise clicar no link da bio? Porque a gente sabe do Manichat, mas como que você orquestrou toda essa parte de estrutura pra realmente utilizar o Manichat? Então, eu sempre usei link na bio, né, desde 2022, quando eu comecei a fazer vídeos, eu sempre queria vender uma coisa, era link na bio, e aí, recentemente, surgiu todo aquele papo de que usar o link na bio tá tirando a pessoa ali do Instagram e a plataforma não gosta disso, acaba punindo o engajamento do vídeo. E eu, assim, particularmente, nunca senti muito disso. Mas, assim, não faz mal, vamos ver qual é desse Manichat, né, Manichat, pra quem não sabe, é uma plataforma que você pode usar pra automatizar basicamente tudo em questão de rede social, assim, da tua loja, assim, da tua marca. E aí, eu utilizo o Manichat pra, quando alguém, por exemplo, gostou de um produto que eu tô divulgando, assim, num vídeo meu, a pessoa comenta, eu quero, né, aí a automação entende automaticamente que a pessoa quer o produto e aí ela responde assim, ok, vamos enviar o link no direct. E aí, a automação mesmo vai no direct da pessoa, no Instagram e manda ali o link do produto, né. Inclusive, recentemente, cara, tive tanta dor de cabeça com isso porque eu viralizei tanto o vídeo que era muito, o Instagram travou, assim, era tanta mensagem que mandava na DM, a DM ficava carregando assim, infinitamente. E aí, eu tive até de problema, assim, com acessar o Instagram, pra entrar pra postar algum vídeo, assim, tanto eu quanto a minha equipe tava tendo uma baita dificuldade. Quando estoura um vídeo assim mesmo, com 5 milhões de views, 10 milhões de views, é, fica um pouquinho, é difícil de carregar o Instagram, assim, mas é uma coisa boa, né, um problema que... Caraca, é um problema bom pra caramba, pô. E eu acho legal, inclusive, porque você é um cara totalmente fora da média quando a gente fala de tráfego orgânico. E aí, quando a gente toca nesse assunto, tem diversas variáveis, né, e aí a gente entra naquele quesito também do processamento de pedidos. Como a gente tá falando até de uma marca que você tá construindo do zero, como que você fez pra literalmente você colocar a embalagem no teu produto, colocar a tua marca, até aquela questão da pessoa saber que você tá trabalhando e comprou de uma empresa que realmente pensa nela, que é uma experiência no produto e não só o produto em si, como que você conseguiu fazer e manusear toda essa parte pra literalmente entregar um produto onde o cliente vê e fala pô, comprei da marca tal e até respostar ali nos stories, fazer um videozinho, o que você preparou pro seu público em si pra você trabalhar cada vez mais a sua marca? Então, quando eu comecei, acredito que todo mundo quando começa assim no drop, a pessoa não se preocupa tanto assim com, a pessoa começa a ter esse insight mais depois assim, de como o meu cliente tá se sentindo ali com a compra, né, e aí eu reparava assim, que no suporte muita gente chamava e às vezes nem sabia de que loja tinha comprado, né, ficava nesse, ah, já comprei, comprei dessa loja e tomei golpe, sendo que nem tinha comprado na minha loja ou, né, coisa do tipo. Enfim, eu reparava que a pessoa nem sabia a loja que ela tinha comprado depois de ir lá e comprar, né. Então, eu pensei, beleza, como que eu posso assim, fazer a pessoa se lembrar da marca, né, e aí tem várias, tem várias alternativas pra isso, eu decidi assim, adotar várias de uma vez só, uma por exemplo, é, você ter uma comunicação ali no WhatsApp através de automações, né, eu utilizo a plataforma da Reportana, então assim, a pessoa fez uma compra e já chega ali no WhatsApp da pessoa, sua compra foi concluída com sucesso, tal, assim que vamos preparar seu pedido e te enviar logo mais, aí quando sai o código de rastreio envia também, quando tá pra chegar na casa da pessoa, saiu do centro de distribuição, né, a Reportana já, é uma plataforma assim que é muito boa, já mostra ali também no WhatsApp, aí chega uma mensagem, então tá o tempo inteiro ali assim, olá, o pedido da loja tal, olá, somos da loja tal, é, e aí, e uma mensagem, sabe, então a pessoa lembra que a empresa tá o tempo inteiro em contato comigo no WhatsApp, né, essa é uma das formas de você assim, melhorar a experiência do cliente, e também é, diminuir a quantidade de gente chamando no suporte, né, vai aliviar pro lado do suporte também porque, né, muito das perguntas, das dúvidas que as pessoas têm no suporte é questão de rastreio, então você tá o tempo inteiro ali avisando, né, através de uma automação, você não tem trabalho, é uma automação que tá fazendo isso pra você, você configura ali, ela faz o tempo inteiro, então isso ajuda demais, né, em todos os quesitos. Outra forma também de você melhorar a experiência do cliente é nessa questão que você tinha falado da embalagem, né, você botar uma embalagem com, combinar com o teu fornecedor, né, de mandar uma embalagem, às vezes um panfletinho, um cardzinho assim, dentro do produto, com o nome da sua loja, agradecendo pela compra, né, e às vezes você pode até usar isso, é uma coisa que eu faço, pra incentivar as pessoas a postarem no Instagram, né, que é algo que ajuda demais na credibilidade, assim, você, e eu vou até aproveitar esse assunto aqui pra falar outra coisa também sobre credibilidade, algo que tu pode fazer que vai melhorar muito a credibilidade da tua loja, né, principalmente se tu pretende construir uma marca, assim, longa, duradoura, que é você, por exemplo, uma coisa que eu faço e fazia desde o início, que ajudou demais, foi sempre que alguém faz uma compra, recebe o produto, eu chego no WhatsApp da pessoa e peço pra ela gravar um vídeo, né, do produto falando assim, oi, meu nome é fulano, comprei de tal loja esse produto aqui, e ofereço um produto de graça, né, pra pessoa fazer isso, e aí muita gente topa, é um produto assim que você manda por 20 reais, mas assim, no final das contas compensa, você vai ter um Instagram cheio, cheio, cheio de depoimentos, assim, isso passa uma credibilidade absurda, né, e aí, por exemplo, depois de, de, você ter uns dois ou três destaquezinhos ali no Instagram com depoimento de cliente, cara, diminui muito, assim, muito mesmo o número de gente que tem dúvidas sobre comprar na tua loja, geralmente quem tá começando o drop sabe, ah, o comentário que Marten é, tipo assim, alguém já comprou, é golpe, não sei o que, cara, esse tipo de coisa some, né, tu vai ganhando, criando um Instagram forte, botando esse tipo de coisa, assim, e vai melhorando muito essa questão da credibilidade. esse custo desses 20 reais entra como CPA também, então, tipo, é bem tranquilo, se você consegue fazer uma precificação sabendo que é algo temporário, é um investimento em algo que literalmente vai te trazer mais confiança, menos suporte, menos dor de cabeça e menos cliente indeciso, e vai diminuir a longo prazo o teu CPA, porque as pessoas vão ver as avaliações e se for no orgânico, as pessoas vão ver que de fato não vão precisar ser, tipo, ah, ela vai ter que ser convencida por um anúncio de remarketing que tá em cima dela. Não, ela vai ver, vai ver as avaliações que o pessoal futrica mesmo, vai até a primeira foto do Instagram, olha tudo, vê os comentários mesmo, então, tipo, eu acho que faz muito sentido você fazer isso durante um período e realmente é um insight muito top que eu acho que ninguém nunca passou aqui no Panacast. E, cara, quando a gente tá falando sobre automação e tudo mais, quais são as principais automações ou integrações que você utiliza que fazem, tipo, total diferença no seu negócio? Olha, é que eu já usei bastante automação, mas acho que eu me lembro agora só da Reportana, que eu falei no WhatsApp, o Manichat no Instagram. Eu sei que Reportana, inclusive, ele não é só pra WhatsApp, é pra e-mail também, tudo mais, ele sempre faz... Ah, sim, sim, usa ActiveCampaign pra e-mail marketing. Inclusive, o Léo, que veio aqui um tempo atrás, foi ele que fez, que desenvolveu a parte de e-mail marketing ali da loja lá. Caraca, o Léo, é muito bom. Inclusive, abração pro Léo aí, que tá acompanhando. Léo, obrigado por ter vindo aqui e passar os insights que você passou. Inclusive, cara, você acha que realmente e-mail, ou ele veio aqui e falou, mas até você, pra reforçar cada vez mais, qual que é a diferença que tem do e-mail marketing no negócio? Cara, o e-mail marketing, ele vai ajudar na questão do LTV, né? É muito bom pra, por exemplo, um cliente que acabou de comprar, você quer fazer ele comprar de novo, e às vezes, tu chega até com um cupom assim, minutos depois da compra, e a pessoa vai lá e compra de novo. Então, tem pedidos, a pessoa pede dois pedidos assim no mesmo dia, sabe? Isso ajuda bastante também. Ou, por exemplo, você quer fazer campanhas sazionais assim, de Black Friday, Páscoa, esse tipo de coisa. O e-mail marketing te ajuda muito a você atingir os clientes, né? E foi algo assim que aumentou, eu diria uns 5 a 10% assim, o faturamento da loja assim, de forma geral, depois que eu implementei, né? E aí, pra quem fatura assim, mais alto, Começou a passar de um certo nível ali de faturamento, começa a valer muito a pena. Ah, Você pensar em já implementar um tipo de automação de e-mail marketing, ou até um profissional que te acompanha ali, pra cuidar dessa parte. É um puta do investimento. E, cara, quando a gente tá falando de faturar muito, fazer uma gestão de um negócio que literalmente é no digital e tudo mais, e até mesmo, como a gente tem a mesma idade, então você sabe que fazer tudo isso com uma mentalidade ainda sendo jovem, exige muita responsabilidade. E aí, quando a gente fala de responsabilidade, a gente fala também de gerenciamento de risco, de gerenciamento de caixa, de gerenciamento de investimento futuro, e na sua situação, você, do jeito que tá agora, o que que você pensa do futuro com o e-commerce? O que que você acha que o pessoal que tá em casa, que tá começando a vender, que tá vendendo já, precisa se atentar pra manter o negócio vivo, constante? O que que você mais investe pra sua empresa continuar a todo vapor? Cara, hoje em dia, é bem aquela questão da marca, né? Você criar uma marca forte, fazer branding dela, né? Eu comecei, a minha era uma loja nichada com esse foco em marca, assim, em 2022. O pessoal não falava tanto disso na época, mas por eu já ter começado lá atrás, assim, né? Lá atrás nem é tão lá atrás, assim, em menos de dois anos. hoje em dia, me possibilitou de, assim, ter a maior loja do meu nicho, entendeu? E aí, esse é meu conselho, assim, pra uma pessoa que ela quer começar ou até manter uma operação estável, né? Constante, né? De longo prazo. Com certeza, o melhor conselho é ela focar na marca, focar no branding, né? E cuidar dessa questão do LTV também. E hoje, pra até reforçar essa parte de branding, quais os principais canais de tráfego que você indica se você tivesse que começar do zero? Olha, se fosse começar do zero, eu faria o que eu fiz de novo. Eu começaria pelo Instagram, né? TikTok. Na verdade, assim, tu quer divulgar teu conteúdo, tu quer começar uma loja agora. Já cria logo um perfil no Instagram, TikTok, Facebook e começa a postar. E posta lá em tudo. Tudo que você postar em uma, posta nas outras, assim, e vai divulgando, né? Obviamente, uma rede social vai viralizar uma coisa que a outra não vai, e uma vai ficar mais, com o tempo vai se sobressair, assim, em questão de seguidores e engajamento que outras, mas, sabe? Tu vai abrir um leque maior de possibilidades. Eu não diria assim, ah, posta só no Instagram. Não, por que se tu pode postar em todas as redes, sabe? E aí, e geralmente também, quando tu viraliza um vídeo, por exemplo, no Instagram, viraliza no TikTok também. Porque a ideia de você viralizar um vídeo é a mesma. Assim, se você conseguiu manter a retenção das pessoas no Instagram e você tem um público, por exemplo, parecido no TikTok, vai reter a atenção das pessoas também. Então, viralizou no Instagram, viraliza no TikTok, no Facebook, e aí você vai acumulando, né? A minha estratégia no orgânico é essa. Você vai acumulando vídeos que se viralizam, né? E, e com o tempo, o Instagram, tipo assim, vai vender sozinho pra você. Eu acho que o mais legal ainda, por exemplo, você pegar o vídeo que viralizou e você mandar direto, tipo, viralizou no Reels, putz, legal demais. Então, já manda pro Facebook, já manda pro Kawai, já manda pro TikTok, já manda pro Shorts do YouTube, já manda em tudo, todas as plataformas pra você poder aproveitar. Que querendo ou não, vai cair uns pingados de venda de cada canto. Sim. Então, vale a pena, porque você vai tá pegando cada público diferente, de um lugar diferente, às vezes de um público que talvez seja semelhante, mas que nunca tenha visto você, porque às vezes não tá ali naquela plataforma. Então, eu acho que o ideal é você acabar abraçando todo mundo e realmente recompartilhar e reaproveitar um conteúdo que você já teve trabalho pra fazer, pra editar, pra subir. Então, eu acho que esse é o mais legal. Cara, falando de uma coisa mais pessoal agora, quais foram os benefícios que você viu antes de você entrar literalmente no e-commerce? Que muita gente vira e fala assim, beleza, o guru tá ali falando que eu vou ter liberdade geográfica, que eu vou ganhar dinheiro pra internet e tudo mais, mas às vezes ninguém fala dos pontos positivos e negativos. Quais são os prós e contras que você vê de trabalhar de fato com o e-commerce? Cara, prós muito fortes de trabalhar no e-commerce é a tua liberdade geográfica, né? Tu poder trabalhar de qualquer lugar, isso é bom demais. A questão de você poder fazer teu próprio tempo também, né? Isso é muito bom, você, ah, pô, isso aqui dá pra, sabe, você não tem que, você não tem que, tem horário pra cumprir nem nada, tipo com alguma pessoa, alguém que vai estar ali, sabe, tipo, te supervisionando. Isso é muito bom. só que por outro lado também, cara, por exemplo, você como um dono de e-commerce, empresário, você acaba trabalhando, por exemplo, até no domingo. E aí tu acaba, às vezes, virando várias noites, assim, principalmente quando você tá começando, antes de delegar as coisas, e isso, assim, acaba que atrapalha muito a tua sanidade mental, sabe? Você fica 24 horas ali por dia trabalhando, e aí prejudica em várias outras áreas da vida. Isso é uma coisa que tem que tomar cuidado, assim. e aí você acha que talvez o suporte deixe as pessoas malucas. Também, acho que é um ponto principal também. É cada doido que aparece. E aí, quando a gente tá falando sobre sanidade mental e tudo mais, você acha que tem uma forma de você conseguir se blindar? Porque eu, particularmente, eu comecei a ficar muito ansioso quando eu fui pro e-commerce. Eu, tipo, virei um cara totalmente ansioso, olhando campanha, olhando as paradas, resolvendo, querendo resolver suporte o mais rápido possível, é problema ali. Então, eu sempre pensava em o que eu preciso fazer pra ficar menos ansioso e resolver as coisas. E aí eu entendia que delegar era a opção. Aí quando eu delegava, eu ficava ansioso porque eu não sabia se a pessoa que eu deleguei tava cumprindo da mesma forma e do mesmo êxito que eu fazia. Então, tipo, o que você, hoje em dia, faz que você literalmente preza pra sua sanidade mental além de delegar as coisas? Você precisa fazer com que esse processo de delegar seja, de fato, efetivo. Você tem que confiar nas pessoas que você tá delegando, né? Obviamente, eu não... No primeiro dia depois que eu deleguei alguma função, eu botei as pernas por alto e fiquei assim, ah, não. Não é assim, tu tem que ficar ali cuidando. Mas assim, depois de meses a pessoa trabalhando ali, você vendo uma constância no trabalho dela, uma constância efetiva no trabalho dela, você acaba que consegue ficar um pouquinho mais relaxado, digamos assim, sabe? Ah, não. Sei que tal pessoa tá fazendo um trabalho ali competente, ela vai conseguir manter as coisas, por exemplo, funcionando em determinada área da empresa ou até às vezes um gerente na empresa inteira vai manter tudo funcionando se eu precisar ficar alguns dias fora, né? Hoje em dia, por exemplo, eu tenho uma tranquilidade muito maior em relação a isso, né? Com o que eu tinha, em comparação com o que eu tinha antigamente. Hoje em dia, por exemplo, eu vim aqui pra São Paulo gravar o podcast e tô tranquilo porque eu sei que tem uma gerente lá que vai tá cuidando de tudo, vai tá deixando tudo rodando e eu confio nela, sabe? Isso é muito importante, você ter pessoas assim na tua operação. Isso vai ajudar muito, né? Depois, assim, que você sai da fase inicial a você ter uma sanidade mental assim melhor, você poder até curtir, né? O teu trabalho ali, né? Porque você também trabalha e você quer poder aproveitar os frutos, né? Quer viajar, enfim, então você vai precisar manter uma equipe bem competente, assim, sabe? Bem funcional que consiga se virar sozinha dentro da tua empresa. E, cara, aproveitando esse tanto de insights que a gente tá tendo agora, eu quero abrir a brecha pra gente entrar na nossa dinâmica do PanaQuest. Como que vai funcionar? Pra você que tá de casa e que ainda não conhece, funcionar da seguinte maneira. A gente vai sortear três cartas com três temas diferentes e aí o Lucas vai passar os melhores insights dele sobre cada tema. Então, toca a vinheta do PanaQuest com o Lucas Creton. Começando a nossa dinâmica do PanaQuest aqui com o Lucas e agora eu vou sortear nossas três cartas com os melhores três temas. Eu vou tirar aqui, então. E, vamos lá. Lucas, deixa eu ver se tá alinhadinho aqui, tudo certinho. Qual a primeira cartinha que você quer tirar aqui? Dessa aqui. Do meio. Do meio? Vamos lá. Primeiro tema é de uma plataforma que a gente comentou. Inclusive, a galera usa bastante pelo início, Facebook Ads. Lucas, qual que é o principal insight que você pode passar sobre Facebook Ads pra galera? Então, no meu modelo de operação, onde eu trabalho muito com tráfego orgânico, você pode, por exemplo, pro Facebook Ads, se você tiver com pouca verba pra iniciar, né, é fazer teste de produtos e de criativos no orgânico pra você não ter que gastar com o Facebook Ads. Então, você, por exemplo, consegue saber que um criativo ou produto tá validado se um criativo dele viraliza, né, um vídeo dele viraliza, se ele vende bem depois que viraliza e aí você já sabe que vai funcionar no tráfego pago, né. É uma ótima forma de você começar sem ter que ficar gastando muito com testes ali, né, imagina, pra você começar da forma que geralmente ensino, você precisa ter uns, no mínimo ali, uns 3, 5 mil reais pra gastar com anúncio, até pra você pegar o jeito da coisa ali. E se você começar com tráfego orgânico, por exemplo, você não precisa disso, você come, eu comecei com 200 reais, né, eu paguei a Shopify, paguei o domínio e comecei a fazer as vendas ali. E aí eu usei o dinheiro dessas vendas do orgânico pra, né, no futuro, conseguir usar pra fazer os testes no Facebook, pra manter a operação rodando. Então, é um side bem da hora, hein, pessoal. Perfeito, cara. E agora, você quer qual cartinha? Aquela lá. da minha esquerda, o tema, literalmente, que a gente bateu na tecla, o podcast inteiro, qual que é o melhor insight, inclusive, que você não falou aqui sobre tráfego orgânico, qual que é o segredo? Vou falar aqui uma coisa que eu não faço, que o pessoal costuma fazer bastante e falar pra fazerem bastante, é legendar os vídeos. Eu não costumo legendar muitos vídeos, sabe? Eu deixo um título escrito assim, né, por exemplo, vamos supor aqui que eu fizesse vídeo de moda, cinco roupas aqui, cinco roupas que você pode usar no verão, né, e aí deixo isso escrito como título, mas não, não legendo o que eu tô falando ali, eu faço uma narração, mas não deixo nenhuma legenda, porque, às vezes, não, simplesmente não faço e nunca senti que isso me faltou nada, assim, só um... Então, praticamente, você não utiliza esse recurso da legenda, acho que não é tão necessário. É, o insight, assim, é tipo assim, tu não ficar muito preso, né, se você quer fazer tráfego orgânico, é o que o pessoal costuma falar pra você fazer, faz legenda, usa tal música, faz trendezinha, cara... Não tem uma receita de bolo, né? É, não tem receita de bolo, é tu usar a tua criatividade pra fazer as pessoas ficarem até o final do teu vídeo, reassistirem, quererem compartilhar, é isso que vai fazer o vídeo engajar, basicamente. Perfeito. E agora, nosso último tema, um desejo que você, Lucas, tem? Pode ser na sua vida pessoal, no seu negócio, um desejo que você tem? Um desejo que eu tenho é conseguir faturar constantemente um milhão de reais por mês. é um desejo muito forte que eu tenho que pode ser feito tanto com a minha loja ou com várias lojas ao mesmo tempo, que é algo que eu pretendo fazer no futuro, né? Expandir, começar com outras lojas, assim, pra ter um leque maior de opções de produtos pra trabalhar, né? E quando a gente tá falando de faturar um milhão de reais, quanto de margem de porcentagem você acha que é saudável pra você faturar esses um milhão de reais? Ah, isso é uma coisa que a gente não comentou aqui, mas por eu trabalhar bastante com tráfego orgânico, eu diria que, assim, no mês, depende, cara, varia de mês, mas no mês que eu faço é 150 no mês. 75 é do orgânico, 75 é do pago, né? E por isso, justamente por isso eu consigo uma margem de lucro muito boa, porque orgânico você não tem custo ali pra você entrega o conteúdo de graça. Então, eu tenho uma margem ali de uns 30, 35% de lucro líquido, assim, no final de tudo, que é uma margem, assim, bem boa, né, pro tipo de negócio. E com certeza pra e-commerce é uma das margens muito saudáveis que a galera recomenda, inclusive. Então, a gente sabe que o segredo pra ter uma margem saudável e até estável pra você conseguir crescer seu negócio, ter um caixa saudável também, é de fato você acabar investindo no tráfego orgânico. Seria isso mesmo? Sim, exatamente. E cara, até pra gente um ponto mais pessoal na sua vida, o que que você pode agradecer, lembrando de todas as pessoas que te ajudaram lá no passado, quando você estava começando há dois anos atrás, de quem te apoiou, inclusive até estava contigo em toda a trajetória, até pra tua namorada que está aqui junto com a gente, o que que você pode dizer olhando nos olhos de quem está de casa pra agradecer essa galera? Eu tenho muito a agradecer, né, porque se não fossem as pessoas que passaram pela minha vida, que me apoiaram em todo momento, independente de tudo, eu talvez não conseguisse estar aqui hoje, sabe? Foi algo assim que eu passei por muitas instabilidades, né, e essas pessoas me apoiando me fizeram forte, eu queria agradecer muito a elas. E cara, pra quem quer ter um contato contigo, gostou, se inspirou, se identificou com a tua história e quer entrar em contato com você, qual que é teu Instagram? Lucas.Creton Então, tá aqui na descrição e Lucas, até como um parceiro seu, você mais do que ninguém deve imaginar que feedback é uma das coisas que mais fazem uma empresa crescer. Então, eu queria pedir o teu feedback sobre a Carte Panda, o que você sente, foi a única plataforma que você utilizou, qual foi o diferencial que você viu na gente, como surgiu esse primeiro contato da Carte Panda com você? Então, eu trabalho com vocês desde que eu abri a minha loja, né, eu uso a Carte Panda como Gateway Checkout e assim, foi uma experiência maravilhosa, até agora sim, não tenho nada a reclamar, sempre tive uma taxa de conversão muito boa, nunca tive problema assim com, cara, com nada, literalmente nada, sempre me serviu muito bem assim, além das experiências de recompensa que tem, dos passeios, as plaquinhas, assim, é uma plataforma maravilhosa. Foi, obrigado Lucas pela parceria, falando até como o Felipe sem ser pela empresa, obrigado pelos seus insights, pelo seu ensinamento, pelo seu tempo também, pelo tempo que você está aqui em São Paulo, é um prazer receber você aqui e para mim ainda mais, depois de mais de cento e tantos episódios, receber insights, principalmente sobre coisas que a galera nunca falou aqui, para mim eu tenho certeza que é uma das coisas mais valiosas que a gente tem, fora o network que a gente tem e do laço ainda de poder conhecer as pessoas frente a frente, porque a gente sabe que não são só clientes, são parceiros. Então, para fortalecer a nossa parceria, queria te agradecer por ter vindo pelos insights e tudo mais e cara, quero que você continue crescendo cada vez mais até chegar nos 50 milhões faturados e resgatar aquela BMW, cara. Tomara, cara. E eu que agradeço, na verdade, pelo prazer de estar participando aqui do PandaCast, foi um sonho para mim, eu nunca participei de nenhum podcast, muito menos tive algum tipo de experiência parecido com o que eu tive no outro passeio da Cart Panda e tenho certeza que os próximos vão ser melhores ainda. E cara, como você viu e vivenciou isso, sabe, e pode passar para a galera como que é passar pela primeira recompensa do PandaMeeting, como que você pode descrever a sensação para a galera que está de casa, a sensação de participar do PandaMeeting de um networking onde todo mundo ali faturou literalmente o mesmo que você, está em crescimento, qual que é a sensação? É um ambiente, assim, de networking absurdo, eu, por exemplo, mesmo no meeting que a gente teve em fevereiro, peguei vários insights, assim, porque tu entra em contato com gente ali que fatura igual você, mais que você, então, assim, é algo poderoso, assim. E cara, obrigado, de verdade, além de ser um parceiro, passou insights maravilhosos aqui, tenho certeza que não só eu, mas como a galera que está de casa também aprendeu muito, eu quero que você que está em casa coloque em prática tudo que o Lucas passou aqui para a gente, inclusive, se você quer chamar o cara lá, está na descrição do Instagram dele, e se você gostou desse podcast aqui, e não deixou o like até agora, pelo amor de Deus, né, deixa o like aqui embaixo, já clica no gostei, inclusive, deixa nos comentários o que você achou desse episódio, tá, pelo Spotify, deixa nos comentários, arrasta um pouquinho para baixo, e deixa nessa caixinha de perguntas o que você achou desse comentário, inclusive, se você quer chamar a gente sem alguma sugestão, deixa aqui embaixo também, ou chama a gente no Instagram, cartipanda.br, ou pode até mesmo me chamar pelo meu Instagram pessoal, no início do podcast aparece aqui, felipegomes.eu, inclusive, se você quer acompanhar episódios que vão te ajudar até mudar de vida com todos os insights sobre e-commerce e muito mais, sempre esteja ligado aqui no Pandacast toda quinta-feira às 5 horas da tarde para você que está aí pelo YouTube ou pelo Spotify. Eu sou o Felipe Tô Ficando por aqui e até a próxima pessoal. Tchau, entre. Tchau. 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 Tchau.